Tive dois ex, mas pronto. Provavelmente deve estar a falar de aí outro. So, foi a Comic Con, desde 2016, e eu estava a trabalhar com a Alientech, e ele era um youtuber convidado. Então eu estava assim, de um lado para o outro, tinha tipo o backstage do evento a decorrer, e tinha a Alientech. Pronto, que eu estava lá a dar umas dicas. E tinha passado imenso tempo em pé já, e estava tipo super cansada. Então eu fui ao stand da Alientech, e eles tinham lá uma exposição, tipo 5 cadeiras gaming, com computadores, não sei o que, para o pessoal jogar. Pronto, eu estava lá sentado, o Kappa, estava lá sentado, o Diogo, e eu tinha, tipo, nem me tinha percebido o Diogo, e virei-me assim, e o Kappa deixando-me sentar, não sei o que, eu estava tão cansada. E o Kappa vira-se para mim, ah, tu queres assentar aqui ao pé do meu menino, e ó, e não se pode deixar-me sentar, caralho. Pronto, eu sentei-me na cadeira, porque o Kappa acabou por me deixar sentar, sentei-me na cadeira, e fui à Steam. Eu tinha que fazer qualquer coisa, não me lembro o que eu tinha que fazer lá, mas eu fui à Steam, liguei a Steam. E o Kappa vira-se para mim, ah, conhece-se aqui, este manino. E eu, não. E ele, ah, é um youtuber convidado pela Alientech. E eu, fiz. E depois ele vira-se, ah, o Diogo, olha, a Ana também faz Twitch. E o Diogo, é sério? E eu, tipo, sim. E o Diogo começou, tipo, ah, mostra o teu canal. E eu mostrei, e depois, tipo, mostrei os emotes. Só que ele, tipo, ele já percebia daquilo. Só que ele se fez de conta que não percebeu um caralho. E estava a dizer, ah, é sério? Ai, como é que isto funciona? E eu, tipo, toda orgulhosa. E eu, ah, isto funciona assim, isto funciona acolá. E pronto, e depois, tipo, ficámos na conversa. E depois, né. No dia seguinte, ele tinha se esquecido do cartão de memória, porque ele queria gravar e não sei o quê. E depois mandou-me mensagem no Facebook a perguntar se eu podia lhe arranjar o cartão de memória. E eu disse que sim, que era na boa. E tivemos, tipo, uma conversa pelo Face. E depois, no dia seguinte, acabámos depois de portar também o Junque. O seguinte, ele ia fazer live lá na Alentec, no stand. E como, pronto, eu sou streamer e tal, ele perguntou, ah, queres fazer comigo? E fiquei, tipo, não tenho certeza. E ele, ah, na boa. E eu, tipo, ok, tipo, faço. Tínhamos feito uma live, não sei o quê. E eu dei-lhe um bichinho na bochecha. Tipo, foi um ato de simpatia em live. Só que depois as coisas começaram, tipo, a ficar super estranhas. Porque o chat começou tudo a escrever, era, jeca, jeca. Quer dizer, tipo, what's going on? Porque, e ele, no dia anterior, ele tinha abordado o seu namoro. Eu andava com aliança e eu disse, sim, namoro. E eu e tu? E ele tinha dito que não. Pronto. Depois vi, tipo, o chat do jeca, jeca. Eu nem sabia quem era. Tipo, fiquei, tipo, ok, tipo, o que é aquilo? E depois, quando terminamos a live, uma das minhas melhores amigas manda-me mensagem a dizer, ele namora! E manda-me, tipo, fotos. E eu, tipo, ok, tipo, ele não quer saber. Mas eu fui ter com ele e disse, olha, tipo, se namoras, porquê que não disseste? Qual é a cena? Ele disse, ah, mas eu não namoro. E eu, tu, o que é isto? E ele, eu, é uma gaja que andas a comer ou o quê? E ele, tipo, isso. E eu, tipo, ok. Porque, de facto, nunca houve padrinho de namoro. Por isso, tipo, nem, eu cheguei a descobrir isso depois. Por isso faz sentido a resposta que ele me deu. Pronto, o evento acabou. E foi assim. Ah, o evento acabou. Eu tinha ficado com os fones dele. Ele andava, eu, olha, ele andava sempre com os fones pendurados. Eu, vais tirar essa merda? E lá eu vou por diário. Pronto, eu guardo os fones. E eu fiquei com os fones. E ele tinha que vir ao Porto na próxima semana para gravar um vídeo com a Alentec. Pronto, e eu, depois disse-lhe, olha, quando vieres, dizes-me, e eu, tipo, vou lá e entrego-te os fones. Também tenho que ir à Alentec. Tinha que comprar também qualquer cena na Alentec. Acho que era um cartão de memória para gravar os vídeos. E pronto. E assim foi. Tipo, até lá estávamos, tipo, na conversa, entre mensagens e Skype. E pronto. Live stories! Espero que estejam a gostar. Então, ele tinha recebido, depois, o seu skate elétrico, que já agora, já não deve ter, já não me lembro, porque ele foi roubado o skate. Outra história. E ele vai ao Porto com esse skate, depois, na próxima semana. Eu andei um bocadinho nele. Tenho, tipo, um vídeo no meu Insta Antigo, que eu já não uso. Pronto. Eu andando-se... Oh, yeah. Depois da Alentec, uma das minhas melhores amigas conhecia... Não, o namorado dela conhecia o Diogo. E ela, tipo, perguntou, ah, não dá para, tipo, para estarem juntos, marcámos, tipo, um jantar. E eu perguntei, olha, a minha melhor amiga namora com um gajo. Conhece este gajo? Ele, ah, sim, eu sei quem é. E eu, pronto, olha, queres, tipo, está lá, vamos jantar todos juntos. E fomos. Fomos, tipo, jantar todos juntos e depois fomos ao cinema. Todos juntos. No cinema, descobrimos uma coisa super awkward. Que foi... Eu e o Diogo tínhamos os nossos BIs feitos no mesmo dia. Porque eu tinha dado as cenas para o cartão da nós. E ele, what the fuck? E eu, o que é que está a acontecer? E ele, ah, nós temos os BIs, tipo, feitos mesmo, um dia, um mês, não sei o quê. E eu, tipo, e ele, olha, tu planeaste isso? E eu, eu, eu fiz mal. Foi bem engraçado. E pronto, no fim de semana eu fui para Lisboa, que eu vivi em Lisboa com o meu namorado. E nós, tipo, estávamos, não estávamos, tipo, muito bem. E eu disse, tipo, eu já estava a começar a sentir alguma cena pelo Diogo. Eu sou um bocado apologista de, a partir do momento em que sinto algo por alguém, é porque já não quero a primeira pessoa, não é? E eu disse isso ao meu namorado, disse, olha, acho que estou apaixonada. Então, acho que não faz sentido, tipo, eu manter uma relação contigo. antes de eu já dizer isso, eu, meu namorado, tipo, o meu namorado tinha mandado mensagem à minha melhor amiga a dizer que ia acabar comigo, não sei o quê. Então, quando eu cheguei a Lisboa, eu, tipo, já gostava, já estava apaixonada pelo Diogo e também já tinha visto aquela mensagem, não é? Que ela mostrou-me. Então, tipo, fiquei, olha, então me vou acabar, não é? Ainda estive lá dois ou três dias em casa dele. E ele não estava, o meu namorado não estava a acreditar que eu estava a acabar com uma relação, já estávamos a namorar há quatro anos. E pronto, e segunda-feira, acho que foi uma segunda, sim, eu fui para Lisboa numa sexta, a segunda-feira eu tinha imensas malas e eu pedi ajuda ao Diogo porque o Diogo tinha carro para me levar à estação com as malas todas. Só ia, o Diogo foi-me buscar a casa do meu namorado para buscar as minhas estradas. Foi simpático, mas foi um bocado weird. Pronto, fui para casa, para o Porto, continuamos, tipo, durante uma semana a tocar mensagens e videochamadas e não sei o quê. E ele também vinha ao Porto, também tinha aqui amigos que tinham onde ficar. E houve um dia em que ele me convidou, pronto, para irmos a Lisboa. Fomos. Nesse dia, olha, foi um bocado de coisa. Nós fomos, tipo, e ele diz, ah, vamos ao Shopping. E eu, tipo, ora, estamos a passar por uma loja, não sei o quê, e eu vi, tipo, um vestido que era, tipo, preto, meio gótico e tinha, tipo, assim, um bocado de renda e não sei o quê. E eu, tipo, ai, que giro, gosto tanto. E ele vai lá experimentar. E eu, tipo, ok. Tipo, por acaso também queria. Fui experimentar o vestido, pá, e eu gostei como ficava. E ele diz, olha, acho que vou comprar. E ele, nada mais, vou ser eu a comprar-te. E eu, tipo, ok. E o Diogo sabia que eu adoro, tipo, o estilo Beto. Tipo, camisinha, pauzinho, uma calça de jeans, que o Diogo andava com calças desportivas, um sapatinho de vela. E eu gosto de estilo, tipo, já vi o clássico, é muito Beto, foda-se. Pronto. E ele comprou-me uma salve-se, assim, ok. Depois, ele entra-me na Timberland e tinha lá uns sapatos de vela. Diogo não usa nada. Diogo, ah, acho que vou comprar. Depois vou experimentar, não sei o que é, compro. E ele gosta, e eu, ai, por acaso, gosto bastante desse sapato. E ele, então, vou-as comprar. Depois, fomos à Zara, e ele foi experimentar as calças de ganga. Olha, quando ele foi-me experimentar as calças de ganga, e eu, ui, milagre, é agora, é agora que ele vai começar a casa as calças de ganga. Ele foi experimentar-nos, e aqui, acabaram as calças de ganga. Fomos à Mango, e ele diz, olha, escolhe uma camisa. Eu escolhi uma, tipo, bordo, as bolinhas. E ele comprou a camisa. O que acontece? Vamos para casa, e ele? Não sei o que, já volto, vai-te vestindo para irmos jantar. E eu aproveitei, vesti-me vestido novo, vesti-me as botas de canongal, toda high heels que ele tinha, maquilhei-me, toda linda, maravilhosa. E ele, foi a vestir as calças de ganga, a camisa, sapato de vela. E eu, tipo, ui, que lindo que está. Pronto. E nós fomos, tive no carro, não sei o que. E ele, fomos a cascar, tinha lá, tipo, um restaurante, super, bonito. É, a Beira-Mar. Fomos lá, não sei o que, tínhamos a jantar, tirei uma foto, está no meu Instagram antigo, essa foto. Pronto. Afinal, ele não foi de camisa, a camisa foi no ano novo. Também tenho a foto do ano novo. Não, ele veio de polo, porque, também estava de manga curta, então, já não me está lembrado dessa parte. So, pronto, depois do restaurante, nós fomos dar uma volta à Beira-Mar. não, não fomos pela areia, fomos pela parte de poderes caminhar. Chegamos, tipo, a um ponto e nós tínhamos forado lá e ele, tipo, ah, não sei o que. Sabes para o que é que eu tive? Tipo, do namoro. Gostaram? Obrigada. Tchau. 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 Tchau.